Feirão Sai De Baixo, Rio Petrópolis 4620, inauguração dia 25 de abril. São três andares inteiros de ofertas para você que procura moda feminina, masculina e infantil, de qualidade e preços imbatíveis. Tudo isso é só no Feirão Sai De Baixo, Rio Petrópolis 4620. Esse é o Feirão Sai De Baixo. É isso aí, agora você não pode perder esse feirão, hein? Olha esse casaco como é que ficou lindo nessa menina, hein? Olha só, hein? Isso, olha só que bacana. Olha, ele tem esse capuz lindo, lindo, hein? Casaco a partir de R$ 29,99. Só poderia ser mais uma do Feirão Sai De Baixo, gente. É Rio Petrópolis 4620 e a inauguração é dia 25 de abril para levar esse casaco bacana. Olha o inverno chegando aí, estamos no outono, mas o inverno está pertinho. Isso mostra esse bolso bacana, esse casaco confortável, hein? Esse modelo você encontra a partir de R$ 29,99. Isso, abre o bolso dele para o pessoal ver. Olha como é que é bacana esse modelo, hein? Esse look pode ser seu, esse casaco lindo, lindo pode ser seu. Temos várias cores também. É isso aí, são várias cores de casaco a partir de R$ 29,99. No Feirão Sai De Baixo. Esse vestido está muito lindo com esse casaco, hein? É casaco e vestido, pessoal. Olha só, temos aí para você vários looks. Isso, mostra esse casaco. Olha como é que ficou lindo nela, hein? Vai ficar lindo e você também esse casaco, hein? Temos várias cores. Esse casaco feminino, olha o precinho dele. Só aqui no Feirão Sai De Baixo, hein? A partir de R$ 9,99 o vestido muito lindo, hein? R$ 9,99 também, gente. Parece mentira, mas não é. É o vestido, olha esse vestido como que ele é lindo. A partir de R$ 9,99 no Feirão Sai De Baixo, Rio Petrópolis, R$ 4.620. A inauguração é dia 25 de abril, aproveite. Temos vários modelos. Isso, fecha o casaquinho. Vamos mostrar o botão. Olha só esse modelo, esses detalhes, hein? Só aqui no Feirão Sai De Baixo, hein? Esse casaco e esse vestido, cada um a partir de R$ 9,99. Olha esse aí que está chegando para você na tela, hein? Ih, ficou muito bem nela, vai ficar em você também. Esse short jeans aí, e essa blusinha. Agora eu vou falar o preço, hein? A blusa, isso, mostra atrás. Olha como é que ficou lindo nela. Blusa a partir de R$ 9,99. E o short jeans, hein? A partir de R$ 19,99. Tá ou não tá fácil? É só aqui no Feirão Sai De Baixo. Temos vários, vários modelos para você. Vários modelos de peça jeans. Jeans, vários modelos, várias cores. Essa blusa ficou muito linda, linda. E vai ficar em você também. A partir de R$ 9,99. O short a partir de R$ 19,99. É aqui no Feirão Sai De Baixo, Rio Petrópolis, 4.620. A inauguração é dia 25 de abril. Então não perca tempo e aproveite. Vamos falar agora de casaco, casaco, blusa. É isso aí, casaco, blusa, calça jeans. Olha essa calça como é que caiu bem nela, hein? A partir de R$ 19,99. É isso aí, olha esse modelo. Várias lavagens, várias cores de jeans. Temos aí para você essa calça linda a partir de R$ 19,99. E essa blusinha, hein? Olha essa blusinha como é que tá linda na nossa modelo. Blusa a partir de R$ 9,99. Só poderia ser aqui no Feirão Sai De Baixo, Rio Petrópolis, 4.620. É isso aí, olha só esses detalhes dessa blusa, hein? É isso aí, gente. Tá muito fácil. A partir, olha só esse preço, hein? A partir de R$ 9,99. Agora tem muito mais para você por aqui no Feirão Sai De Baixo. Olha só esse casaco, hein? O casaco tá a partir de R$ 9,99 também, gente. Na parte de trás ele é lindo, na parte da frente também. Só aqui no Feirão Sai De Baixo você encontra essa facilidade, hein? Roupa masculina, blusa a partir de R$ 9,99. Vamos para a bermuda. Mostra a bermuda aí, meu amigo. A partir de R$ 9,99. Olha só, vários modelos de bermuda, várias cores estampas. Bermudas a partir de R$ 9,99. Setor masculino, hein? Tem essa blusa aí bacana, bem transada. A partir de R$ 9,99. Várias cores, você sabe, né? Vamos mostrar atrás, amigão. Olha só. Na parte de trás cai muito bem essa roupa, hein? Ela é jovem, ela é bacana. E também sem falar na malha, né? Tudo de primeira qualidade, gente. É a bermuda a partir de R$ 9,99. Tem esse modelo aí no campeão que está aparecendo na tela. E também nós temos muito mais para você conferir aqui na nossa loja. No Feirão Sai De Baixo, na Rio Petrópolis, R$ 4.620. A inauguração é dia 25 de abril. Mostra mais uma vez essa blusa. Olha aí que bacana, hein? É blusa jovem para você. Vários modelos aí de blusa, várias cores, estampas, a partir de R$ 9,99. Casaco masculino, R$ 14,99. Olha o inverno chegando aí. Casaco masculino para você aproveitar aqui no Feirão Sai De Baixo a partir de R$ 14,99, meu amigo. E cai bem com essa calça aí também, hein? Calça masculina a partir de R$ 14,99. Só aqui no Feirão Sai De Baixo. Rodovia Rio Petrópolis, R$ 4.620. Inauguração dia 25 de abril. Essa calça a partir de R$ 14,99. Sai De Baixo. É melhor porque vende mais. Ou vende mais porque é a melhor, hein? Vamos lá, gente. Tem muito mais para você. Olha essa blusa como é que está bem transada nela. Essa blusa R$ 9,99, gente. Essa blusa aí, várias cores, né? Temos aí para você também essa calça. Olha essa calça como é que caiu bem, hein? R$ 9,99. É material de primeira. Coladinho no corpo para você ficar bem transada, bem na moda. Curtir bastante por aí. É, vou falar de novo o preço. É a partir de R$ 9,99. Essa calça linda, maravilhosa. Essa blusa aí, R$ 9,99. Também várias cores. Atendendo ao seu bom gosto, né? Vamos mostrar a parte de trás também. Olha só como é que ficou legal na nossa modelo. Essa blusa, R$ 9,99. A calça, R$ 9,99. É a partir de R$ 9,99. A partir de R$ 9,99, temos vários preços promocionais para você. Então, não perca tempo, hein? Vou mostrar agora mais um casaquinho. Olha só esse casaco R$ 9,99. Isso, mostra a calça na parte de trás. Essa calça, vou falar o preço, hein? A partir de R$ 19,99. O casaquinho a partir de R$ 9,99. E a blusinha, hein? Olha essa blusa como é que está super bem transada com o casaco. Ficou lindo demais, hein? A blusa a partir de R$ 9,99, gente. É só aqui no Feirão, sai de baixo. Rio Petrópolis 4.620. Inauguração dia 25 de abril. Roupas super bem transadas. Looks variados para você sair na moda. Jeans, vários modelos, várias cores, várias lavagens. Olha como veste bem nela. Olha como veste bem. É só aqui no Feirão, sai de baixo, que você encontra essa molezinha. Rio Petrópolis 4.620. Isso, mostra essa calça. Ficou muito linda em você, hein? Vai ficar linda em você que está em casa também. Vem para cá nesse Feirão. Esse Feirão é imperdível, hein? Muita gente vai aproveitar. Você não pode perder. Vou mostrar agora o macacão com esse casaco, como é que ficou bacana, hein? Olha só, casaco nesse look aí, nessa modelo linda com esse macacão. Ficou muito lindo, hein? Olha esse casaco lindo na frente e atrás. Super bem transado, super na moda. A partir de R$ 9,99, gente. Já passou você aí, bem bonita, bem transada, na moda. Aproveitando já feriado e tudo mais. Fim de semana passeando no shopping com essa roupa super transada. Por aí é muito mais caro, hein? Só aqui no Feirão, sai de baixo. Esse macacãozinho lindo aí, olha só. A partir de R$ 9,99. Olha os botões. Super na moda, super bem transado. Sem falar nas cores. Várias cores atendendo aos melhores gostos. Atendendo ao seu gosto. Esse preto ficou lindo na modelo, hein? Ficou muito lindo com esse casaquinho cinza, hein? Atenção, hein? A partir de R$ 9,99, hein, gente? A partir de R$ 9,99. Rio Petrópolis, 4.620. Inauguração, dia 25 de abril. Ficar na moda com preços que cabem no seu bolso. Só no Feirão, sai de baixo. Temos bermuda jeans aqui no Feirão, sai de baixo. Em oferta imperdível. Olha só a parte de trás, super bem transada. É na moda, na moda. Para você aproveitar, hein? Shorts e calças a partir de R$ 19,99. É isso aí. Essa calça jeans, hein? Atenção, olha. Calça jeans nós temos a partir de R$ 14,99. As melhores, hein? Vários top de modelos. Bem trabalhado, bem transado. Cada jeans com estresse. Vários modelos de peça jeans. Jeans com vários modelos. Várias cores. Várias lavagens. Olha como é que veste bem nela, hein? Isso aí pode ser seu, hein? Essa moda bacana é sua. Olha esse modelo. Olha essa lavagem. Esse jeans, vários modelos nós temos com várias cores. Várias lavagens. Olha como é que veste bem nela, hein? Olha esse modelo de jeans. Olha esses botões, super bem transados. É só você chegar aqui no Feirão, aproveitar. Porque os preços são imperdíveis. A partir de R$ 14,99. No Feirão, sai de baixo. Rio Petrópolis, R$ 4.620. Inauguração, dia 25 de abril. Vamos lá, amigo. Mostra essa calça aí pro pessoal que tá em casa. Olha aí, meu amigo. Essa calça. Vários modelos nós temos de calça jeans masculina também. Na parte de trás aí, olha. Essa calça aí tá super bacana. Temos vários modelos de calça jeans com feirão. É isso aí. Prenso de feirão. Prenso inacreditável. É calça jeans a partir de R$ 14,99. Nós temos vários modelos pra você. Olha a blusa do Brasil, hein? Vários modelos. Olha como é que caiu super bem transada em nossa modelo. Blusa do Brasil a partir de R$ 2,99. É isso aí, pessoal. Você não pode perder, hein? Olha só que bacana. Blusa do Brasil a partir de R$ 2,99. Caiu muito bem nessa calça jeans aí super transada. Só aqui no feirão sai de baixo. Os preços são inacreditáveis. Todo mundo já conhece. Todo mundo já sabe. É a sai de baixo. É melhor porque vende mais. Vende mais porque é melhor. E tem mais blusa do Brasil chegando. Olha só esse modelo, hein? Olha esse look como é que caiu bem em nossa modelo, hein? Esse é um outro modelo de camisa do Brasil. Tá lindo demais, hein? Olha isso, mostra a parte de trás. A camisa do Brasil pela frente e por trás, hein? Olha só como é que é linda. E o preço, hein? Inacreditável, hein? R$ 2,99 a partir de R$ 2,99, gente. Você não pode perder, hein? É blusa do Brasil. Vários modelos a partir de R$ 2,99. Pra você chegar aqui e comprar um montão, hein? Tem mais blusa do Brasil chegando na tela pra você. Olha como é que tá linda essa blusa nessa nossa modelo, hein? Isso, mostra. Mostra mesmo. Mostra o que é bonito. Mostra a beleza da blusa do Brasil. R$ 2,99. E você colocando essa blusa com um shortinho. Um shortinho como ela tá usando aí. Olha, super bem transado o jeans. Vai ficar muito lindo em você, hein? Amiga telespectadora, aproveita. Você, amigo telespectador, o melhor da moda masculina e feminina é aqui. E tem mais blusa do Brasil chegando na tela pra você. Lembrando, hein? O preço a partir de R$ 2,99. É inacreditável. Nós elaboramos o melhor pra você. Olha esse look. Olha esse modelo. Essa camisa do Brasil tá muito linda. Com bermuda jeans. As melhores bermudas jeans que nós temos. Com vários looks, vários modelos, várias lavagens. Só aqui no Feirão sai de baixo. Descontos de até 70%. Só no Feirão sai de baixo. Rio Petrópolis 4.620. Três andares de pura moda. Chegou o Papa Preço. Seu guia de compras, ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decoração, moda, estética e muito mais. Tudo em um só lugar. Papa Preço. Seu guia de ofertas na web. As melhores lojas e as melhores ofertas estão aqui. Papa Preço. Agora você vai conferir um show de ofertas num verdadeiro showroom que a Ford preparou para você. E ao meu lado, a Aline vai me ajudar a apresentar essas ofertas. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo. Seja bem-vinda à nossa programação. Olho nas ofertas. Bom, a gente tá perto do New Fiesta. Você que tá querendo levar o New Fiesta, aproveita. Olha só. O pessoal tá de plantão nessa segunda-feira esperando você pra levar. Em oferta especial. Olha como é que ele tá bacana. Olha esse design aí. Aline, conta pra mim os acessórios que o New Fiesta pode proporcionar a quem vier aqui. Olha, esse é o New Fiesta hatch 1.5 flex 2014. É o carro global da Ford. Tá a partir de R$ 40,890. Ele vem ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas. E tem três anos de garantia. Um dos grandes lançamentos da Ford é o novo Fijam. O novo Fijam tá imbatível. Quando foi lançado, foi um grande sucesso nacional. E agora em nova versão, vai muita gente obter também. A Aline vai contar agora as novidades que o novo Fijam apresenta pra você. É ou não é, Aline? Com certeza. E uma delas é essa aqui, ó. O K-Pad aciona o travamento e destravamento das portas com apenas uma senha que vai vir no cartãozinho junto com o seu veículo. Novidade esta que só o novo Fijam traz pra você. Falar em novidade, é ou não é, Aline? Como que ele está por dentro, hein? Vamos abrir a porta dele e vamos mostrar para os nossos queridos telespectadores, né? A parte de dentro do novo Fijam. Espetacular! Olha só, aquilo ali é um computador de bordo, hein? Computador de bordo, ar digital com dual zone. Legal, hein? Olha só esse carro por dentro. Novinho, novinho, bacana, te esperando. Você não pode perder essa oportunidade de obter o novo Fijam com o preço imbatível que a Aline vai contar pra você. O preço do novo Fijam, Aline, como é que está, hein? Então, ele está a partir de R$ 92,990. Que facilidade! Você conhece, você sabe, né? Esse preço está acessível, né? Pessoal que vai vir buscar o Fijam, aproveita. Esse é o novo Fijam, já é um sucesso nacional, está aqui no Papa Preço e aqui na Ford de plantão esperando por você. Você não pode perder. Bom, gente, a nova diga aqui na altura de Parada de Lucas, na Avenida Brasil, trazendo os grandes lançamentos da Chevrolet. Aqui ao meu lado, uma das representantes, a Paula, tudo bem, Paula? Tudo bem. Ela vai ajudar a gente a mostrar pra você, telespectador, o que há de melhor nessa loja. Aqui só tem coisa bacana, os grandes lançamentos e você vai ver agora com a gente. É na nova diga que você vai encontrar o seu grande lançamento da GM. Olha só, o Sonic. Conhece o Sonic? A Paula vai contar um pouquinho pra gente, né, Paula? Exatamente. O Sonic é um carro top de linha, LTZ 1.6, com farol de neblina, roda de liga leve, volante multifuncional, central multimídia MyLink, banco de couro. É um carro excelente que já vem com sensor de estacionamento de série. Sem falar no conforto, né, Paula? O conforto, o design. É um carro pra todo mundo, né? Pra família inteira, né? Sim. É um carro econômico, é um carro ótimo. Agora? Fora os opcionais, que é um sensor de crepuscular, caso você esteja num local escuro, ele acende automaticamente. Que bacana, hein? Uma das novidades, né? Esse sensor aí é uma das novidades do Sonic, que não deixa de ser um dos grandes lançamentos da Chevrolet. Esperando você aqui na nova diga e tem mais ofertas esperando por você por aqui, é ou não é, Paula? Exatamente. Vamos pra outra oferta então, hein? Bom, agora pra você que tá procurando um tradicional, um carrinho básico, venha pra cá e aproveite já pra essa segunda-feira. Esse Celta aqui, olha, duas portas, carro tá novinho te esperando. A quanto? A R$ 25,900. R$ 25,900. Olha, gente, vem pra cá, aqui a nova diga, trazendo os melhores lançamentos e também os melhores veículos pra você sair circulando por aí com o seu Chevrolet, ok? Falar nisso, olha, lançamento é o que não falta. Captiva na tela pra você, vamos lá. Bom, a gente não poderia deixar de mostrar o Captiva, né? O Captiva, um dos grandes lançamentos, um dos grandes vendidos também da Chevrolet. É ou não é, Paula? Exatamente, esse carro hoje está saindo por R$ 97,900. Não podia ser mostrado só por fora não, mostra por dentro também. Olha só esse carro, tá esperando você, olha só esse painel, né? Arrojado, bacana, um carro espaçoso. Esse carro é confortável para você e toda a sua família. Quem não conhece o Captiva, venha conhecer na nova diga com essa oferta imbatível que a Paula vai repetir pra você. Por favor, Paula. R$ 97,900 esse veículo. R$ 97,900 se levam Captiva, zero quilômetro na nova diga, aqui na altura de Parada de Lucas, a Paula e também seus colegas esperando por você, todos de plantão, já pra essa segunda-feira. Vem pra cá e aproveite. Nova diga, altura de Parada de Lucas, na Avenida Brasil. Você que está com problema de alinhamento no seu carro, traga aqui na monobloco de Jacaré-Paguá, onde você com certeza vai resolver o seu problema e outros demais. É ou não é, Fred? É isso aí. Aqui a gente é uma empresa especializada em reparação automotiva, eixo traseiro, dianteiro, caster, cambagem, qualquer problema que é presente no teu veículo, fora dos padrões originais. A gente tem a solução aqui em Jacaré-Paguá, na monobloco. Vamos agora para a parte de dentro da loja, conhecer o setor de óleo. Promoção de óleo, primeira linha. Óleo Shell, R$ 15,00 o litro. Toda a linha Flex, nacional e importado, R$ 15,00. Monobloco, Jacaré-Paguá. Confira o outro setor. Fred, agora conta pra mim que setor é esse que nós estamos agora. Esse aqui é o setor de reparo de chassi, monobloco e estrutura. Onde a gente executa nessa mesa todo o reparo de chassi de picape e estrutura. Monobloco reparador aqui em Jacaré-Paguá. Solução para alinhamento, balanceamento e muitos outros problemas do seu veículo. Tá conferindo aí, é ou não é a melhor programação para o seu fim de semana? Papa Preço! Você também pode ser um dos nossos participantes. A Ney Automóveis, trazendo pra você grandes ofertas. O Rafael aqui do meu lado vai contar pra gente grandes ofertas. Vamos começar pelo Fusion, tudo bem, Rafael? Tudo bom. Fusion 2012, CEL top de linha, banco de couro automático, com GNV de quinta geração, incluso. 74,900. 74,900 é a palavra de quem conhece. O Rafael tá aqui de plantão. Amanhã o pessoal tá de plantão, segunda-feira? Todos os dias, inclusive domingo até meio-dia. Gosto de trabalhar, meu amigo. É isso aí, tem que trabalhar bastante, não é, Rafael? Isso aí, isso aí, pra atender os clientes com excelência. Pra todo mundo se beneficiar, é ou não é? Bom, pessoal, você que tá querendo levar um Fox, olha só essa versão. Esse é o Cross Fox, né? Esse é o Cross Fox 2012, completo, 1.6, 41,900. 41,900, tá aí pra você no visor dele, olha só. No vidro, ano 2012, o carro tá em estado de zero quilômetro. Ele é completo, com ar, direção, vidro, trava, é ou não é? O carro tem tudo, tudo. Roda de liga leve. Quatro portas. Tudo, tudo, tudo. Rafael, vamos mostrar agora o pessoal que tá querendo comprar um Renault. Olha esse Renault, como é que ele tá bacana. Também é 2012, completo. Conta pra gente, Rafael, por favor. Logan, 2012, completão de tudo. Entendeu? Motor 1.6 também. Um carro bom, um carro que não dá problema, vai com três meses de garantia. É o carro família, né? O pessoal tá querendo comprar um carro família pra viajar, ou não é? Carro confortável, espaçoso. Tá pouco rodado, tá novo, os pneus novos, tudo zero. Vamos falar agora de aventura. Pessoal que gosta de aventura, olha só. Palio Weekend Adventure é a versão Locker? Não, não. Essa aí é a Estrada Adventure. Estrada Adventure Locker. Mas tá bonito, hein? Isso aí, o carro tá novo. Tá no valor de R$ 39,900. Completão, motor 1.8, cabine dupla. Um dos grandes vendidos em nacional, contando, né? Assim, rede nacional. Esse aí é um carro muito bacana. Agora, vamos aqui, olha, desse lado de cá. Tem tanto carro aqui que a gente tá até se atrapalhando pra passar. É tanta oferta, meu amigo. Olha só. Conta pra gente, Rafael, este grande sucesso da GM, ano 2011 completo. Qual é? Chevrolet Celta 2011, com ar-condicionado. Um dos melhores valores aí que você pode encontrar, R$ 17,900. Celta, duas portas, 2011 com ar-condicionado. Aqui tem os melhores também da linha de zero, multimarcas, é ou não é? Bom, gente, olha só. Tá marcado, hein? Encontro marcado amanhã, segunda-feira. Tá todo mundo já de plantão todos os dias aqui na Ney Automóveis, em Vilar dos Teles. Uma das grandes lojas que vende barato e vende melhor. É ou não é, Rafael? Isso aí, saia mais de 25 anos no mercado. Tendendo os clientes com excelência. Três meses de garantia aqui nos carros, tudo certo, cara. Não perca tempo, Ney Automóveis. Para esse fim de semana, as ofertas exclusivas no Papa Preço da Linus Car. Chegando mais uma vez, trazendo ofertas imbatidas para você. Tudo bem, Wilson? Tudo bem. Wilson é um dos representantes aqui da Linus Car e vai mostrar para você as grandes ofertas preparadas para esse fim de semana. Vamos chegar para cá, Wilson, por gentileza. Mostra aí, Marcos, por favor, meu amigo. Olha só esse carro, ano 2013, o sucesso da GM. Qual é esse carro, hein? Esse é uma Montana com ar de R$ 29,900 por R$ 28,900. Ok, e os acessórios? Só tem ar. Que legal, hein? Olha só, para esse calorzão, né? Um carro que só tem ar. Meu amigo, você não vai perder a sua oportunidade. Um carro novo desse, 2013, com ar-condicionado. Mais um novo na tela chegando para você. Eco Esportes da linha Ford, ano 2012. Olha esse carro, hein? Preto, bonito, hein? Para esse fim de semana. R$ 41,900. É palavra do Wilson, um dos representantes da Linus Car. Vamos lá, pessoal. Olha só, você já conhece a nova versão do Brava. Olha ele aí na tela para você. É o Fiat Bravo, ano 2012, vermelho, lindão. E o Wilson vai garantir a oferta para você. R$ 56,900. Você não pode perder essa oportunidade. O nosso cameraman está chegando com tudo aqui. Olha, esse profissional é bom, hein? Olha só, esse carro, ano 2012, novinho, sucesso da GM. Conta para a gente, Wilson. R$ 36,900. R$ 36,900. Que carro é esse, hein? Esse é o Cobalt. Esse é o Cobalt. Já um grande sucesso da GM. E esse aqui, pessoal, que é empresário, atenção. Olha esse carro, olha como é que ele está novo. Olha como é que ele está novo. É um Fiat ano 2011. Que carro é esse? É um Fiorino 2011, ar e direção. Fiorino 2011, com ar e direção. Carro com ar e direção novinho. É aqui você. Enquanto da Linus Car só aparece fim de semana, não saia daí. O Papa Preço continua. Todo mundo já percebeu que nós sempre trazemos um profissional para apresentar com a gente as ofertas para você anotar direitinho e vir para cá já amanhã, segunda-feira. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, tranquilo. Bom dia. Bom dia. O contemplado agora é o Vinícius aqui da Band Evolution. Vinícius, chega só um pouquinho para frente, porque o nosso cameraman vai mostrar as ofertas para você. Olha esse close bacana, hein? Esse cameraman é bom, hein? É um Hyundai 2010, bancos de couro. Conta para a gente, Vinícius. Exatamente. É o i30 2.0, banco de couro automático, por R$ 44,900. R$ 44,900. E está gravadinho na cabeça, é isso, né? Vamos botar na tela esse preço. Olha só, está chegando para você uma BMW. Você que quer comprar uma BMW, tem condições de vir para cá já amanhã, segunda-feira. Esse veículo está de plantão. É 2011, ou não é? Exatamente. Estado de novo. BMW 320i 2011, por R$ 89,900. Procurou, portanto, lugar e não achou essa EcoSport, ano 2011, completa. Está esperando você. Ela estava R$ 42,900. Está grandão aí para você ver. Olha, IPVA 2014, grátis. Agora está R$ 38,900. Confirma aí. Exatamente. O patrão abaixou o preço. R$ 42,900 por R$ 38,900. EcoSport 1.6 completa. Vamos lá, meu amigo, que o tempo está correndo e as ofertas também. Mais um Hyundai na tela, ano 2008. Vinícius, é com você. Essa aí é a Tucson, né, 2008, automática, banco de couro, por R$ 38,900. Tucson, unanimidade nacional. Venha para cá e aproveite, aqui na Band Evolution. Valeu, Vinícius. Um abraço para você, meu amigo. Este é o Papa Preço. Não saia daí. Agora eu vou apresentar para você a oferta da Felipe Carr. Eu não, né? O Cabral, um dos representantes aqui do meu lado também. Tudo bem, Cabral? Tudo bem, meu amigo. Bom dia para você. Está participando do Papa Preço, meu amigo, que a audiência é tremenda, hein? Olha só, vamos mostrar, Marcos, as ofertas aqui da Felipe Carr. Olha só, Citroën C3 2011, carro está muito novo, preto. Conta para a gente, Cabral. É o Executivo, ele é o top de linha, com preço bom, R$ 26,900, completinho com banco de couro. Cabral, você está nervoso? Não, nenhum problema. Então vamos mandar, vamos mandar. Tem mais chegando na tela para você. Esse aqui, olha, quatro portas, gol, sucesso Volkswagen completo no ano 2012. Cabral, é com você. Geração 5, ele é o completinho, ar, vidro, trave e direção. Único dono, pouco rodado também, com preço bom, R$ 27,900. Vamos mostrar uma estrada. Olha só essa estrada como é que está bacana, hein? Com o GNV completo, ponto 8 ano 2011. É com você, meu amigo Cabral. É a cabine dupla, a Adventure Lock, completinha, com gás por baixo. Você ainda tem um espaço bom na caçamba. E com preço bom, tá? Pra, pra, pra preço, meu amigo. Olha só, chegando mais um carro na tela pra você no 2013, sucesso Volkswagen e nada melhor do que o Cabral, pra contar. Esse é o Golzinho geração 6, é o último ano dele. É o geração 6, né? É a última série dele. Tá bacana, hein? Entendeu? E o preço também. Vamos lá, Cabral, chega pra cá. Vamos mostrar mais um. Esse aqui na frente da loja. Lá dentro tem muito mais, é ou não é? Esse é o Fiat, ano 2010. Conta pra gente. Esse é o Fiat Puto, LX 1.4, top de linha também, completinho, com tudo também. Tá beleza, papapreço, essas ofertas e muito mais você só encontra aqui na nossa programação. Valeu pelo carinho, obrigado pela atenção. Não sai daí, tem muito mais. Visite você também a Fire Motors, uma das campeãs em vendas aqui em Vilar dos Teles, aonde o Carlos vai contar junto comigo as ofertas pra você. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Pessoal do Transporte Alternativo pode vir pra cá? Com certeza, né? Maiores preços e variedades. Então vamos lá, tem uma Kombi novinha pra você, pessoal do Transporte Alternativo. Atenção, hein? Kombi 2014, conta pra gente, Carlos. Kombi 2014, muito nova, sem detalhes nenhum, por apenas R$ 42,900. Não para por aí não, olha só. Fiat Dublô tá pertinho da gente, ano 2012 completo, Carlos, é com você. Completa por apenas R$ 42,900. Não saia daí. Pessoal microempresário, microempreendedor, pode levar essa daí ano 2010, Carlos? Com certeza, uma Fiorino 2010 com ar-condicionado por apenas R$ 27,900. Grande pedido, hein? Fire Motors trazendo mais uma pra você, microempresário. Olha esse carro, é uma Fiat Dublô, cargo 1.4, o carro tá novo e o nosso amigo Carlos vai contar pra gente. É isso aí, gente. Andoblô 2012, completa 1.4, isotérmico. Venha pra cá, não perca essa oportunidade. Amanhã todos de plantão. Esse é o Papa Preço. Olho na tela, olho no Papa Preço, porque não acabou não. Valeu, Carlos. Continue com a gente. Agora, hein, Felipe? Sem ficar nervoso, hein? Você vai contar pro pessoal que tá em casa, que o pessoal vai vir amanhã já, porque as ofertas que ele me falou nos bastidores são imperdíveis. É ou não é, Felipe? Aqui na frente da loja, nós temos ofertas. Olha esse carro, esse Nissan, hein? Conta pra gente, Felipe. Esse é o Super Nissan March. O carro mais barato da categoria com direção elétrica. Aqui você vai encontrar ele por R$ 29.900. Super motor 1.6. Mandou, hein, meu amigo? Mandou, hein? Esse cara é bom, hein? Venha pra cá. Amanhã, todo mundo de plantão. Agora você vai conferir uma oferta que o Felipe vai apresentar pra você. Vamos mostrar a Renault? Com certeza. Olha esse daqui, hein? Então vamos lá, vamos olhar. Olha só, a câmera tá chegando nesse Renault. Olha essa cor, cor preta. Esse Renault é no 2010, completo, transferência, pequena entrada. Tudo filé pra você. Conta pra gente, Felipe. Esse aí é o Renault Sandero, ano 2010. Com uma pequena entrada, você vai pagar aí 48 prestações de R$ 589. E isso ainda tem IPVA e transferência gratuita. Bacana, hein? Vem curtir você também, Vilar dos Teles. Uma das grandes lojas, Benetveículos, realizando seus sonhos. Esse slogan é forte, hein? Realizando sonho. Quer dizer então que eu posso vir aqui, comprar aquele carrão com financiamento bacana. É isso aí. E você ainda vai fazer um test drive no seu carrão, hein? Que você, com certeza, vai aprová-lo. Olha só, rapaz. Mais um Renault chegando no seu televisor. Isso é muita coincidência. Um do lado do outro, hein? A Renault realmente tá arrebentando aqui na loja, hein? Tá arrebentando mesmo. Igual esse Super Renault Cree aí, ano 2007, 1.6. Tá? Quatro portas e são 110 cavalos. Eu recebi uma informação que tem muitas ofertas por aqui. Chegando uma atrás da outra. Vamos mostrar mais uma, pessoal. Olha só. Esse aqui é um sucesso da Jack Motors. Ano 2011, completo. Deixa o Felipe falar pra gente. Conta aí, Felipe. Bom, a Jack já chegou aí no Brasil e tá chegando com tudo, né? Tem esse Super J3 Turin. Esse aí é completasso. 2011 tem tudo. Tem airbag, tem ABS. É o carro dos seus sonhos. Tá só esperando por você, hein? Pois é, aqui o financiamento é espetacular pra você e sua família comprar o seu carro. Amanhã, já, segunda-feira, lembrando, todo mundo aqui de plantão na Bennett Veículos, uma das grandes lojas, uma das grandes pedidas em Vilar dos Teles. Bennett Veículos! Chegou o Papa Preço. Seu guia de compras, ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decoração, moda, estética e muito mais. Tudo em um só lugar. Papa Preço. Seu guia de ofertas na web. As melhores lojas e as melhores ofertas estão aqui. Papa Preço. Acesse papapreço.com.br e cadastre-se. Música